Ah, mas os católicos rezam de forma repetida. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. E isso a Bíblia condena. Orações repetitivas a Bíblia condena. Olha só o que os protestantes dizem. Nossa, tem horas que a gente olha assim e diz, quanta ignorância, né? Ou quanta desonestidade intelectual. Quanta falta de conhecimento, meu povo. Que há nesse povo, né? Eu quero contar mais uma das histórias, né? Situações que aconteceram comigo. Todo mundo sabe que eu sou ex-protestante, né? Quem me conhece. Quem não conhece, que está conhecendo agora, eu fui diácono na Assembleia de Deus. Faltava pouco tempo para me ser pastor. E eu estudando a fé católica para me atacar a igreja católica, eu fiz foi voltar para a igreja católica, porque João 8, 32 diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade me venceu. E eu voltei para a igreja católica. E, sabendo disso, muitos protestantes mandam mensagens para mim, me param na rua. Aquela coisa toda, né? E fora as perseguições que eles fazem contra mim. Eu vou, aqui, dar a resposta para essa questão das orações repetitivas. A Bíblia condena você repetir orações? Será? Vamos analisar isso na Sagrada Escritura. E eu vou contar para vocês uma história de quando um protestante chegou para mim com esse argumento. E aí, eu peguei ele ali, ó, e disse coisas que ele não conseguiu ter saída. Quer saber dessa história? Vai saber agora! Mas, espera aí, 30 segundinhos da tua atenção. Meu irmão, eu tenho um trabalho missionário de entregar cestas básicas, de visitar casas e de distribuir panfletos católicos em defesa da fé católica. E eu só consigo fazer isso com o apoio de vocês. Eu vivo na missão. Então, não é fácil, vocês imaginam. E agora, o carro da missão quebrou, gente. E eu estou tendo que consertar o carro. Eu vou, depois, divulgar para vocês, certo? Os valores e tudo. Mas, eu peço a você. Ajuda a gente com um pix de um real apenas. Você vai estar ajudando as famílias. Você vai estar ajudando a gente à manutenção desse carro. Você vai estar ajudando na evangelização dos panfletos em defesa da fé católica. E eu tenho certeza que Deus vai honrar muito essa sua ação caridosa. Está aqui o nosso pix. Cada pessoa que faz a doação, eu rezo todos os dias de madrugada, por cada nome que aparece lá no aplicativo de contribuintes. Se cada um fizer a doação de um real, vai ajudar muito. Tenha certeza que Deus vai te abençoar muito mais. Então, se você puder, faz o pix de um real ou mais. A gente agradece. Voltando aqui, vamos nessa, então, responder isso. Gente, a questão das orações repetitivas, né? Eu estava, certa vez, rezando o meu texto. Eu gosto muito de rezar o texto da misericórdia, principalmente, que é uma devoção muito forte que tenho. Mas, também rezo o Santo Rosário. E, eu estava rezando. Nesse momento, eu estava rezando o texto da misericórdia. E, eu estava na fila de um banco. E, aí, uma pessoa atrás de mim, na fila, começou a comentar com outra. Eu não sei como é que esse povo, que tem Bíblia em casa, né? Se é que tem, desse jeito. Se é que tem, consegue viver nessa repetição de oração. E, eu, ali, gente, na oração, já percebi que era investida do inimigo para atacar a minha fé, né? E, a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. É contra principados e potestades, né? E, aí, eu fiquei na minha. E, a pessoa insistiu. Insistiu. Até que, ela tocou no meu ombro. Olha que audácia, né? Ela tocou no meu ombro e disse, meu amigo, aceite Jesus. Aí, eu disse, por que a senhora está falando isso? A senhora não respeita a minha fé? Eu tenho liberdade de ter a minha fé. Eu não estou falando aqui da sua. Eu não estou atacando ninguém. Ela, não, mas você está aí nessas orações. Essa tua oração aí bate nesse teto e cai. Ela disse que a minha oração batia no teto do banco e caía, né? Eu disse, é. Você é tão sábia e tão cheia de discernimento e tão onisciente para saber isso, senhora. Ela, não, é porque a Bíblia condena em Mateus 6. Ela não soube dizer os versículos, né? Mateus 6 condena as orações repetidas. Eu disse, eu acho que a senhora está precisando ler Bíblia. A senhora não está com a sua, mas peraí que eu estou com a minha. Peguei e tirei a Bíblia da bolsa. E fui lá em Mateus 6, a partir do versículo de número 7, que diz assim, Veja, aqui está dizendo que você não deve repetir orações como os pagãos. Mas eu não rezo como os pagãos, eu rezo como católico cristão. E aqui não está dizendo que do jeito que eu rezo está errado. Sabe o que é que está dizendo, senhora? As orações que têm as repetições, querendo acreditar que se eu repetir muito, Deus me escuta. Isso aí o católico não faz. A senhora sabe dizer para mim o que são os mistérios do Santo Rosário? Ela disse, não, não sei o que está vendo. É por isso que a senhora chama o Rosário, o texto, de vãs repetições. A senhora não imagina o que é isso aqui do jeito certo. A senhora não sabe. E eu comecei a explicar que as Avemarias do Santo Terço é como um cronômetro de meditação. Você medita em cada mistério. E você vai passeando no Evangelho de Nosso Senhor na medida em que você reza. Na medida em que você reza e contempla, medita os mistérios. É como uma caminhada pelo Evangelho. E comecei a explicá-la. E eu disse, olha, o que a Bíblia condena não são as repetições, e sim as vãs repetições. Quantas vezes você repete glória a Deus, aleluia no culto? Quantas vezes você repete a sua leitura bíblica? Perceba que o problema não está em repetir, está em como se repete. Ou seja, a Bíblia vai deixar claro que, nas vossas orações, não multipliquei as palavras como fazem os pagãos. É como eles fazem, e não como nós católicos fazemos. Que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Em nenhum momento a Igreja diz que você vai ser ouvido pela força de palavras que se diz no Rosário. Não, de forma alguma. Olha só, não os imiteis porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhe peçais. Então é preciso entender isso, senhora. Agora deixa eu lhe fazer outra pergunta. O que é que caracteriza uma vã repetição? A senhora sabe me dizer? Ela diz, quando se fala da boca para fora. Aí eu disse, pronto, você falou certo. Quando se fala da boca para fora, quando não está nem se entendendo o que se diz, né? Vou lhe dizer uma coisa. Santo Agostinho diz que Deus prefere ouvir o latido dos cães do que uma oração mal feita. De fato, as vãs repetições são condenadas. É errado, vãs repetições. Mas você, quando olha alguém rezando o Rosário, você sabe dizer se aquilo é vã repetição ou não? Ela sabe porque está repetindo direto. Você não consegue, porque você não é Deus. Você não sabe o coração daquele alguém. O que caracteriza uma vã repetição é eu repetir sem estar meditando. Como é que você sabe se a pessoa está ou não meditando? Está ou não contemplando a oração? Você não é Deus, senhora. E eu peguei aqui, 1 Samuel 16, versículo 7, que disse, mas o Senhor disse, não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Então, quando você me acusa de fazer vãs repetições, a senhora está querendo se colocar no lugar de Deus, porque você não conhece o meu coração. Você não tem como dizer se eu estou ou não fazendo uma oração vã, porque você não sabe o meu coração. Só quem sabe é Deus. Então, isso é juízo temerário. Gente, a galera que estava assim no banco, ficou todo mundo impactado. E teve uma pessoa que disse, olha, eu sou evangélico. Isso na frente da mulher. Eu sou evangélico, viu? Mas meu irmão nunca escuteu uma explicação dessa como a sua. Parabéns. Pegou na minha mão, pegou o meu contato e pediu para me explicar melhor a fé católica. É isso aí, meus irmãos. Querem aprender a defender a igreja católica? Aqui no final vai ter um anúnciozinho de um estudo bíblico que eu tenho. Extremamente acessível o preço, se você quiser adquirir. E também é uma das formas de ajudar a nossa missão. E reforçando, quem puder, faz o Pix de R$ 1. Se cada um de vocês fizerem, vai ajudar muito a nossa missão. Obrigado por tudo. Um beijo. Até a próxima. E compartilhe.